Não deixarei sozinha, minha gente, a esperança renasceu, é Haddad e presidente. Aqui tem gente de 93 cidades do norte de Minas. Vieram caravanas de toda a região pra receber o próximo presidente do Brasil, Fernando Haddad. Boa noite, Minas! Muito feliz de estar aqui no norte de Minas. Quando o Lula soube que eu vim aqui pra Montes Claros, o olho dele brilhou porque ele sabe quantas casas foram construídas pelo Minha Casa Minha Vida, quantas famílias foram atendidas pelo Luz pra Todos, quantas famílias tiveram acesso a água, a crédito, a escola técnica, a universidade. E ele falou, Haddad, cuida do norte de Minas, cuida do vale do Jequitinhonha, cuida do vale do Mucuri, cuida do vale do Rio Doce, porque esse povo é nosso povo, esse povo nunca falhou com a gente, esse povo sabe que a gente tá do lado deles. Essa região tá conosco, eu tenho certeza, vão vir todos num grande arrastão pelo 13, uma onda forte pra livrar o Brasil dos golpistas e fazer o Brasil ser feliz de novo. Lula livre, vote 13! É 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13.